E olha só, gente, comprei essa ring light, foi bem baratinha em relação a essa daqui, que eu coloco aqui pra poder gravar pra vocês, né, aqui de cima, iluminar. Só que essa daqui é da minha filha, dela gravar pra o Insta e pro canal dela. Como ela parou de gravar, eu peguei, mas aí já comprei essa pra mim. Ela é menor, mas pra mim tá ótimo porque essa daqui tem o local do suporte do celular e eu não uso, eu não gosto desse coisinha daqui, eu prefiro essa garra. Então eu vou botar essa menorzinha no lugar daquela. E já estou sentindo necessidade de arrumar aqui, que está muito bagunçada. E fui no médico hoje, ele passou um monte de remédio pra eu tomar, por conta das dores, pra eu tomar durante 60 dias e depois voltar lá. E fora isso, a recuperação tá indo bem, tá indo devagar, como eu disse, não consegui me recuperar tão bem como deveria, como foi da outra vez. Mas é assim, aos pouquinhos a gente chega lá. Então bora arrumar aqui pra poder continuar com os cadernos. Olha só, botei minhas plantinhas aqui no banheiro pra regar. Minha filha surta quando entra aqui e vê assim, ó. Ela faz, mãe, eu tô numa floresta. Mas as mexinhas precisam de água. E amanhã eu vou botar elas ali do lado de fora da janela. E olha só, tirei as plantinhas daqui pra poder regar, ficou bem espaçoso. Eu não gosto assim, eu gosto das minhas plantinhas, eu acho que tá sempre faltando alguma coisa. Mas dá pra eu adiantar aqui algumas coisas. E olha só, eu gosto das minhas coisas tão conservadas, tão organizadas, que eu tô na luta aqui pra saber qual desses é usado. Estão todos tão bem conservados, que eu não sei qual foi o que eu usei e qual foi o que é que tá novo. Ou seja, eu vou ter que pegar um e esconder o outro pra eu saber que... Guardar esse. Ai, eu vou usar esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.